Fala minha rapaziada, como é que estão? Vocês estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que a cantora Juliana Bond Fez música debochando do cantor DJ Ives e gera polêmica nas redes sociais Vem entender o caso Mas antes do meu dia o assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos Pois é rapaziada, antes do meu dia o conteúdo, eu gostaria de deixar uma nova música de trabalho Dos meus amigos Jefferson Souza e Márcio Leal, que é a faixa Te Amo Pois é, essa música está disponível lá no aplicativo do Sua Música E o clipe está disponível aqui no Youtube Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês irem lá e dar aquela velha conferida Porque está muito interessante Como eu falei pra vocês anteriormente, nesse vídeo vamos falar da cantora Juliana Bond Ela que, sem sombras de dúvidas, é uma das pessoas no meio do forró mais seguida nas redes sociais Lá no seu Instagram, ela já consta com milhões de seguidores E ela é a vocalista da banda Bond do Forró, que é de DJ Maluco A banda Bond do Forró, sem sombras de dúvidas, foi uma banda que fez história dentro do movimento Porém, digamos que hoje em dia ela não faz sucesso como fazia antigamente E uma das coisas que chama mais atenção da cantora Juliana é sua sensualidade Que, sem sombras de dúvidas, 90% dos seus seguidores são homens Algo muito interessante, eu acho esse jogo de marketing da banda em si muito interessante Como vocês sabem, DJ Ives teve um fato muito marcante em sua vida que aconteceu alguns meses atrás Que foi a agressão contra sua ex-mulher Pamela Holanda Que, sem sombras de dúvidas, foi um dos casos que mais repercutiu nas redes sociais E daí, ele foi preso, passou alguns tempos ali pagando o que ele fez E agora, DJ Ives está tentando recomeçar Inclusive, ele lançou uma música ao lado do cantor Macinho Sensação Onde já está batendo milhões de visualizações nas plataformas digitais E ela, no momento, é uma das mais tocadas dentro de Fortaleza, no Ceará O que acontece é que a cantora Juliana Bond, ela fez uma música debochando de alguns famosos E entre esses famosos estão o padre Fábio de Mello, Pablo Vittar, Luan Santana e diversos outros famosos Porém, uma fala chamou bastante a atenção de nós aqui do canal Emerson Islay E das pessoas que acostumam a acompanhar os nossos perfis E eu acabei postando isso lá no meu Instagram E chamou diversas pessoas a atenção e pediram pra mim trazer aqui pro canal Onde a cantora usou uma fala ali, meio que debochando do cantor DJ Ives Que assim, rapaziada, é algo muito que chama a atenção mesmo de verdade Eu vou mostrar um trechinho da música em que ela fala do DJ Ives pra vocês darem uma observada E aí, rapaziada, como vocês viram aí no trechinho da música, Juliana falando que não vai dar a sua pilha pro DJ Porque ele pode ir se referindo àquele fato que aconteceu com o cantor há alguns tempos atrás E essa fala dela aí vem chamando bastante a atenção nas redes sociais Você que ouviu esse trechinho aí, o que é que vocês acham da fala de Juliana Bond? Vocês acham que ela passou do limite? Sim ou não? Ou vocês acham que ela fez certo? Vale a pena ressaltar que como eu falei pra vocês anteriormente, ela citou o nome de diversas pessoas E se essas pessoas não se sentirem confortáveis com as palavras de Juliana, as pessoas podem ir lá e processar Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de respeitar os próximos É tantos que vocês sabem, você que acostuma a acompanhar o nosso perfil Tanto aqui no Instagram, no TikTok, no Quai Vocês sempre veem que eu não tento denegrir a imagem de ninguém, nem falar mal de ninguém Eu gosto de passar minhas informações de uma maneira passiva Pra que não se sinta ofendido da pessoa que eu tô falando Já que eu não gosto de me sentir ofendido como praticamente quase nada Eu não gosto de ofender as pessoas Mas eu achei aí que Juliana Bond, ela passou um pouco do limite com as falas dela Eu acho que tem pessoas que não vão gostar Por exemplo, ela citou o nome do padre Fábio de Mello Uma pessoa que não é, digamos que desse mundo nosso, de falar sobre essas coisas A fala dela, ela foi muito infeliz na fala dela com o DJ Ives também Porque o cara está tentando recomeçar Eu acho que cabe a mim, a você, a terceiros, respeitar o momento do cara Porque eu acho que nós que estamos nesse mundo, estamos sujeitos a errar a qualquer momento Nós somos seres humanos, velho Então assim, eu achei que a fala dela aí nessa música foi muito infeliz E a sua opinião, o que é que vocês acham disso mesmo? Deixa aqui embaixo, nos comentários Se for seu comentário, ele é super importante Bom gente, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por assistir até aqui Espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Um abraço e até aqui